Bem meus amigos, e a promoção tudo em dobro dos supermercados Bagpoco e Barriga Verde fez mais uma família mudar de vida. Dessa vez a vencedora do prêmio, que equivale a 130 mil reais, foi do bairro Taquari. O sorteio aconteceu ontem, ao vivo, aqui no Gazeta Alerta. Você vai acompanhar agora os bastidores do sorteio, com a repórter Lenilda Cavalcante. Olha, no momento que o Edivaldo Souza, o apresentador do Gazeta Alerta, chama para o intervalo, é o último bloco, começa a movimentação aqui dos funcionários do Barriga Verde e do supermercado Bagpoco, levando sacos e caixas, derramando aí milhares de cupons que foram deixados, tanto no Barriga Verde quanto nos supermercados Bagpoco. Aí com dois endereços, cada um deles, o supermercado Bagpoco no Manuel Julião e no conjunto Castelo Branco, o Barriga Verde na Avenida Ceará e também ali no bairro das Placas. Edivaldo, a responsabilidade e tanto, hein? Essa sua mão abençoada que vai aí segurar o cupom do Grande Soltudo. Olha, milhares de cupons aí, milhares de cupons nessa promoção o ano todo, até agora. Séria, há exemplos de outras promoções feitas pelo Barriga Verde, pelo Pagpoco, até a drogaria popular em outras ocasiões. E a oportunidade das pessoas terem uma casa para morar de graça e um carro na garagem, para que melhor. Uma super casa, diga-se de passagem. Uma super casa. Você sabia que aí dentro tem cupom meu? Tem cupom. Já pensou se eu tirar o meu cupom, hein? Tô, pra mim. Vamos aguardar, boa sorte. E agora é o grande momento. Quantas pessoas não estão fazendo figa, não já fizeram aí suas orações e já fizeram suas promessas, né? Outra promoção. Vamos sentir com o seguinte, vamos sentir com o seguinte. Essa papelada toda aqui, que são os cupons, logo após o sorteio, isso aqui será tudo incinerável. Olha só. Quem será o ganhador dessa promoção? Não, 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 não. Não, 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 não. O meu cara pega, bota baixinho, dá pra pagar outro, porque o cara não gosta de terra. Muito bem. Cleilson, isso aqui está dentro das normas desse sorteio? Ele pergunta agora ao Cleilson Tufi, que é o gerente geral do supermercado Pague Pouco, pra saber se a pessoa preencheu conforme o que determina o regulamento do sorteio. O mesmo, ele repassa também pro José Cláudio, que é o gerente de marketing do Barriga Verde. Ele examina o cupom, ele examina o cupom, pra saber se também está dentro das normas do regulamento. Fecha pra cá, Jacaré, fecha pra cá. Olha só, de verdade, tem dificuldade, faltou o óculos. Eleíssa do Nascimento Matos. Eleíssa do Nascimento Matos. Bora na travessa da Paguari. Vamos lá com a Eleíssa, agora? Eleíssa, olha só, vamos pegar o outro. É. Alô, Eleíssa, boa tarde. Eleíssa. Boa tarde, que maravilhosa. Tudo bem, minha amiga? Tudo, eu estou melhor agora. Você está me assistindo aí, está me vendo, não é, mulher? Pô, eu estou assistindo você aqui pela TV e estou na internet também. Fala, como você está? Muito obrigada. Fala, como você está? Eu estou aqui chorando de tanta alegria.